Até aproveitando, dando uma passeada, vou até aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Você pegou meado ali da gestão do Eurico até o final, você passeou pela gestão toda do Campelo e ficou quase até o final da gestão do Salgado. Vou te perguntar como funcionário, tá? Não é opinião de torcedor, não. Como funcionário, como é que foi trabalhar dentro dessas três gestões? Mas foi igual, houve diferenças, quem dava mais liberdade para trabalhar? Questão de salário, que a gente sabia que os funcionários do Vasco passavam um perrengue danado. Foi sufoco com todo mundo, como é que estava agora nessa transição da SAF? Explica para a gente, passeia um pouco, como foi ser funcionário do Vasco ao longo dessas três gestões. Logo no finalzinho da gestão do Eurico, o designer que era do Vasco, ele saiu e eu assumia essa vaga. Ali já era um pouco complicado, porque era um pouco engessado as coisas, né? Então, eu gosto de inovar, de trazer coisas diferentes, de trazer propostas diferentes. E ali era um pouco mais complicado. Na gestão do Campelo, cara, isso já mudou. Então, eu sou muito fã dele, como você está dizendo, independente do que é torcedor. Mas ele, como gestor, cara, ele dizia, cara, eu sou médico, então quem tem que entender disso é você. Aí ele até fala, pô, eu gosto de dar meus pitacos, mas você que é o profissional, você que tem que ser o responsável por isso. E foi ali que começou essa liberdade, para poder propor o uniforme, propor uma identidade visual melhor, entendeu? Começar a fazer essas criações para elevar um pouco o nível visual do Vasco, entendeu? O que precisava. Depois, na gestão do Salgado, isso também teve continuidade. Também tinha muita liberdade. O Vitor Roma, cara, ele também se colocava ali como um facilitador. E ele também tinha esse diálogo, esse discurso. Cara, eu não sou de marketing, quem entende de marketing aqui são vocês, eu só quero facilitar o trabalho de vocês. Então, cara, a liberdade era imensa, entendeu? E ele confiava bastante no trabalho que a gente executava. Ele já sabia um pouco o que a gente tinha feito antes e ele quis dar continuidade disso. E uma continuidade até mais parruda, mais encorpada, entendeu? Então, até essa gestão do Salgado teve esse percurso também. Então, tu classifica com o período Eurico, um período de um pouco mais de amarras e menos liberdade para trabalhar dentro da tua pasta, dentro do teu trabalho. O Campelo foi o cara que começou a abrir mais isso e dar mais respaldo. E, ó, confio em você, você é o profissional. Vai editando aí, mas ele, como você citou, ele gostava de dar o espetáculo dele. E aí, a gestão do Salgado manteve isso. O Vitor Roma foi um cara que queria dar ainda mais força para desenvolver o trabalho. Então, o balanço que você faz nessas três gestões foi esse mesmo. Porque, na gestão do Campelo, a gente era a época da Diadora, né? Então, quando a Diadora propôs o primeiro uniforme, não tinha agradado a todos, cara. E a gente ficou assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa ver alguma coisa. E o primeiro uniforme que a gente construiu foi o terceiro uniforme da Diadora. O preto que tem a gola parecendo com um dos camisas negras. Ah, tá, 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 tá. Então, pô, a galera curtiu, o negócio deu certo. Aí, fala que assim, pô, vamos começar a fazer o uniforme aqui dentro, entendeu? Pelo menos o layout vai sair daqui. Então, na coleção seguinte da Diadora, já teve esse uniforme desenhado internamente pelo marketing, entendeu? Tchau. Tchau.